Gente que às vezes fala A minha instalação é bem feita Meu chuveiro foi bem dimensionado Mas está quebrando com muita frequência a resistência Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva Sejam bem-vindos ao meu canal Esta é a Rapidinha na Elétrica com o Davi de hoje E tem por principal objetivo Falado o porquê dessa quebra frequente Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal Que visitem meus canais do Youtube Davi Silva Elétrica e Sia Elétrico Otan do Pai Davi Silva Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral Visitem esses canais, se inscrevam E compartilhem suas redes sociais Para nos ajudar a alavancar esses canais Se de repente a sua instalação foi bem feita Por um profissional qualificado da elétrica E o seu chuveiro quebra resistência com muita frequência Possivelmente os usuários desse chuveiro Têm usado o registro do chuveiro Para reduzir a quantidade de água no chuveiro Fazendo com que a água do chuveiro esquente mais um pouco Quando a gente fecha aqui o registro E a água esquenta mais um pouquinho O que está acontecendo simplesmente É a redução de água no chuveiro E com isso podendo acarretar No que nós estamos vendo aqui Em quebras de resistências com muita frequência Se você quiser evitar isso Passe a disciplinar as pessoas A nunca, em hipótese alguma Fechar o registro para esquentar a água do chuveiro Opte sempre por escolher a posição aqui na seletora de temperatura Que é melhor para você Isso no inverno ou no verão Este era o principal objetivo do vídeo Eu peço a todos os participantes do canal Que nos ajudem a alavancar As inscrições e visualizações dos nossos canais Divulgando os nossos canais nas suas redes sociais Dando joinha, se inscrevendo E nos enviando sugestões Eu sou Davi Rocha da Silva Simples assim Simples assim Amém.